O que é a equipa de pontos para outros objetivos? Bem, vamos afrontar uma equipa que também necessita de pontos para outros objetivos, como é evidente. Uma equipa aqui em casa, ultimamente, tem tido resultados positivos. Portanto, mais um jogo de campeonato que é competitivo, que é difícil, como dá a calcular, jogos equilibrados e a própria tabela assim o reproduz fielmente. Mas estamos bem, estamos preparados, sabemos aquilo que vamos encontrar, trabalhamos muito bem a semana da forma a potenciarmos as nossas maiores virtudes e explorar fragilidades que a académica possa ter. O campeonato vai avançando, estamos quase já na meta final e esta é mais uma oportunidade do Rio Arro, digamos, soltar para os lugares europeus. Sente que a equipa não pode continuar a falhar, digamos, essas oportunidades? A equipa, claro. O campeonato está muito equilibrado. Neste momento temos possibilidades de ir via campeonato, via Taça de Portugal e, portanto, temos essa possibilidade. E a diferença entre o quinto e o sexto é uma diferença de um ponto. e, portanto, vai ser sempre muito equilibrado e competitivo até ao fim, como disse. É verdade que nós já podíamos ter dado o salto, mas também todos os outros também o dizem, porque está toda a gente muito próxima e muito junta. E, portanto, prevejo um campeonato difícil até ao fim. Mas nesta jornada, por exemplo, o Passos joga com o Benfica, o Vitória joga com o Braire, portanto, isto está aqui a provocar... Isto é a parte teoria, não é? É a parte teórica, porque, na prática, por exemplo, o Porto já deixou pontos onde provavelmente ninguém pensaria, o Benfica, no início da época, o próprio Sporting nos jogos em casa e, portanto, isto é a parte teórica, mas não quero dizer que isso venha a acontecer. E, portanto, momentos em que se pensa que o resultado é garantido e que a vitória para uma das partes é garantida e isso não acontece. O que eu vejo e analiso e aquilo que está a acontecer é que há um equilíbrio muito grande em todas no campeonato. E, portanto, há inclusivamente equipas assumidamente com ambições de Liga Europa e, neste momento, estão numa posição muito mais delicada porque o campeonato está, na minha perspectiva, está mais nivelado, muito mais equilibrado, muito mais competitivo e mais nivelado por cima. O que perigos é que representaste aí dentro da academia? Os seus recursos? É uma equipa que melhorou muito significativamente relativamente à sua organização defensiva. Tem jogadores que individualmente também melhoraram e, portanto, penso que vale pelo seu todo a académica neste momento. É uma equipa em casa difícil de bater e os resultados comprovam isso. Mas sobre as suas maiores... algumas fragilidades, porque há todas as equipas que as têm, nós temos, forçosamente. A académica também as tem. Isso aí fica para nós. E elas foram trabalhadas, como é evidente, de forma a explorar esses momentos. Apesar de poder ter apenas uma vitória fora, dá a ideia que a equipa se sente melhor jogar fora? Ou joga para fora? Como uma grande opinião da sua opinião? Pelo menos, ultimamente, se quisermos. Ultimamente, o jogo que eu passo normalmente são sempre equilibrados. Mesmo a primeira parte onde eu disse, e depois de analisar friamente, o jogo não foi assim tão mal conseguido quanto isso, porque o jogo houve muito equilíbrio. A segunda parte foi melhor da nossa parte, é verdade. mas houve muito equilíbrio na primeira parte. Os jogos fora, de facto, nós temos feito, inclusivamente, muitos golos e não se tem traduzido, por exemplo, em vitórias. O que é uma pena, não é? Fazer três golos no Restelo e não vencer. Dois em Setúbal. Sofrer um gol no Estoril já é mesmo em cima do final, mesmo no final, no último lance, em que a equipa, de facto, fora tem demonstrado, inclusivamente, o jogo em Braga, onde perdemos 5-1. A equipa fez um grande jogo, na minha perspectiva. E, portanto, aquele jogo é enganador com aquilo que nós observámos. A equipa mantém-se, provavelmente, mais estável fora. No entanto, em casa também temos tido muito bons jogos. Quero relembrar, antes do jogo com o Paço Ferreira, o nosso jogo com o Vitória de Setúbal à primeira parte, que é de grande qualidade, na minha perspectiva. O jogo com a Oroca também. E, portanto, há aqui uma mágica. E depois há outros jogos que são mais equilibrados. Desde esse jogo com o Sporting Braga e a oportunidade, o Pilar tem sofrido com os gols. Esse trabalho de defesa e defesa tem sido uma prioridade também a partir daí? Não só. É o seu todo. E, por vezes, nem tem a ver com a organização defensiva. Tem a ver com o seu todo, a coordenação entre todos os setores. Tem mais a ver com isso, propriamente, do que com a organização defensiva. Muito sério, Sr. André. Já agora, Sr. André. Falou dos diferentes objetivos da Académica. O desespero, por favor de pontos da equipa de Coimbra, pode servir como retórico para o adversário ou o privado pode explorar essa situação do seu campo? Depende, não sei. Sinceramente, se aquele é que estiver com o maior controle emocional nestes jogos, é aquela equipa que menos comete, comete menos erros. Portanto, está mais próximo de vencer o jogo. Portanto, não sei se a Académica vai ter esses momentos. Não me parece, muito sinceramente, aquilo que eu tenho observado. E, portanto, não termino num jogo que era fundamental para eles, num jogo que o Boa Vista tiveram, nesse aspecto, mentalmente fortes. E, portanto, nós, nesse aspecto, não vamos ter uma Académica uma Académica que necessita forçosamente de pontos, evidentemente, mas que tenha descontrole emocional. Isso não ouvi muito, sinceramente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?